Final da tarde, início de noite aqui no Parque Balneário Veneza e as pessoas continuam dentro d'água. Aliás, o Parque Balneário Veneza recebeu um grande número de pessoas, tanto caxienses quanto visitantes. Pessoas de várias regiões do país, aqui da capital São Luís, também de São Paulo, de Brasília. Outro local que recebeu um grande fluxo de veículos, afinal, as pessoas estão retornando para Caxias e outras, tendo acesso ao Parque Balneário Veneza, foi a MA-034. A nossa equipe de reportagem fez alguns registros, mas aqui no Parque Balneário Veneza, as luzes do Natal iluminado já foram acesas. Isso quer dizer que as pessoas também desejam permanecer até um pouquinho mais tarde. Outras informações em nossa programação e também no portal guanaré.com.br. Júlio Massilva com imagens de Joassano Façanha para a TV Guanaré e o Jornal da Guanaré, segunda edição.